Olá, bem-vindos novamente, e hoje vamos falar sobre divisão, que é uma das operações aritméticas das mais importantes nos cálculos matemáticos e também no nosso dia a dia. É importante a gente entender que, além de saber operar de forma matemática, de forma racional, a operação da divisão, é importante, como a gente tem falado em várias aulas aqui, fazer associação com sentimentos, cada vez que a gente vai utilizar a matemática, ou processos mentais matemáticos. E quando a gente fala em divisão, é importante que a gente tenha sempre esse viés, tal como Jesus Cristo teve lá com seus apóstolos, o viés de compartilhar, de dividir, a divisão dos pães. Isso é interessante. Quando a gente escuta frases do tipo, vamos dividir para conquistar, como acontece muitas vezes na história da humanidade, essa é uma divisão que a gente não quer encontrar pela frente. Nós temos que associar a divisão, o cálculo, para ele ser prazeroso e nos trazer conforto mental, emocional, nós temos que estar sempre associando a fazer a divisão de forma a compartilhar, de forma altruísta, de forma harmônica. E quando a gente vai oficialmente, então, iniciando a aula para entender qual é o processo da divisão, nós precisamos guardar alguns nomes que são estratégicos, tá? A gente sabe fazer corricamente ali, divisão de números, a gente não para para pensar se esse é o dividendo, se esse é o divisor, se esse é o resto, o quociente, mas esses quatro nomes são muito importantes. E aquele valor que está sendo dividido, nós chamamos ele de dividendo. Então, inclusive, existe uma formatação, né? Um diagrama que a gente pode chamar, um algoritmo, de posicionar os valores, tanto aquele que vai ser dividido, como aquele que vai ser o divisor. Então, a gente coloca aqui na esquerda, o dividendo, e a gente sabe que o divisor é aquele número, aquele valor que vai dividir em partes iguais o dividendo. Quando a gente faz essa operação, esse cálculo, nós vamos encontrar um resultado que vai ser chamado de quociente, tá? Por isso que nós temos símbolos especializados para representar aqui a divisão. Então, a gente pode falar aqui do símbolo de um dividendo por um divisor, e o resultado disso é o quociente, e também com a aparição da informática, da computação, está muito usual essa barra inclinada, também como símbolo da divisão. Em muitas divisões, a gente vai encontrar o resultado, e ainda vai ter um resto que não é possível se dividir, digamos, de forma natural, com números naturais. Então, esse resto pode surgir aqui como uma parte do resultado da nossa operação. Tem duas frases muito importantes, eu anotei aqui para a gente revisar ou aprender, se você nunca escutou elas, que são ligadas a essa questão da operação da divisão. Primeiro, qual é o conceito básico de divisão? É repartir em partes iguais. Vejam como que por trás da divisão existe essa questão de partes iguais, como há um senso de justiça também nesta operação e de harmonia que a gente pode estar associando. Mas também tem outra frase muito importante. Pode ser realizada por subtrações sucessivas. E aí a gente sai daquela ideia de que a divisão é uma coisa muito complexa, ligada ao conhecimento e a decoreba da tabuada, e nós vamos jogando essa operação para o campo das subtrações. Então, demonstrando essa primeira possibilidade de que a gente vai abandonar um pouco o processo mental de entender a divisão e vamos voltar para a subtração, que eu vou fazer agora um exemplo e espero que você entenda. E aí, cada vez que você vai fazer a divisão, você está lembrando que ela também pode ser entendida como um processo de subtrações sucessivas, ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo exemplo em que eu vou utilizar essa técnica de subtrações sucessivas para a gente resolver uma operação de divisão. Imaginemos aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui 60 pães e precisamos dividir para 15 pessoas. Como é que a gente vai fazer? O primeiro passo é, vamos despichar aqui, porque vamos ter subtrações sucessivas, é bom a gente fazer uma linha na vertical e vamos fazer uma primeira subtração, ou seja, eu vou tirar 15 pães desses 60 aqui. Então, eu vou colocar aqui uma primeira subtração usando o 15, o valor do divisor. Então, a gente vai ver aqui que 60 menos 15, 45, ok? Agora, eu vou fazer outra subtração, por isso que é subtração sucessiva, uma depois da outra. Então, depois que eu tirei 15, eu vou tirar mais 15. Então, vamos tirar mais 15 aqui do 45. Eu já estou fazendo outra subtração, eu vou anotando aqui, fiz uma subtração, duas subtrações. Quando a gente tem 45 menos 15, chegamos no valor de 30. Ainda temos pães para serem divididos, tem 15 pessoas. Vamos adiante, vamos despichar aqui. Agora, eu vou tirar, pela terceira vez, eu vou tirar agora a quantidade de 15 nessa operação. Então, 15 aqui abaixo do 30 vai resultar ainda um valor 15. Fizemos uma, duas, três subtrações sucessivas, tirando 15 de 60. Veja que eu não estou dividindo, eu estou tirando 15, subtraindo 15 do 60, do 45, do 30. E agora, tenho 15, ainda eu vou subtrair mais uma vez 15 deste valor 15. E agora sim, cheguei no valor 0. Isso é um indício de que a gente terminou o cálculo. E eu preciso anotar que fizemos mais essa quarta subtração. Então, quantas subtrações de 15 nós fizemos para zerar o dividendo de 60? A gente conta aqui, uma, duas, três, quatro. Podemos fazer aqui essa anotação. E agora, a gente pode indicar que 4 é o resultado, quando eu for dividir 60 por 15, porque eu fiz quatro subtrações sucessivas. Interessante, né? A gente, às vezes, na escola, não aprende dessa forma. Agora sim, a gente pode observar que o processo de divisão nada mais é do que subtrações sucessivas, mas a gente acaba recorrendo à tabuada, né? A gente aprendeu também aqui na aula de tabuada a fazer tanto a multiplicação, agora a gente pode usar a tabuada para realizar a mesma operação. Vamos fazer aqui 60 dividido por 15. Entretanto, em vez de eu pegar e tirar 15 uma vez, 15 duas vezes, 15 três vezes, 15 quatro vezes, eu vou lá na tabuada e a minha memória me ajuda, a memória de vocês também, eu penso qual é o valor que eu consigo multiplicar 4 vezes para subtrair de 60. Então, a gente já sabe que 4 vezes 15 é 60. Podemos ir também por tentativa e erro, né? Eu preciso colocar aqui dentro dos 60 tantas vezes o 15, para ir subtraindo, eu digo, uma vez o 15 vai dar 15. Poxa, eu posso colocar mais 15 ali, né? Duas vezes o 15 vai dar 30. Pois não. Ah, posso colocar mais. Três vezes 15, poxa, dá 45. Até que nós chegamos, como se fosse a tabuada do 15, né? 4 vezes 15, 4 vezes 5 é 20, vai 2, 4 vezes 1 é 4, 5 é 6, e a gente tem resto 0, ok? E o nosso resultado também fechou 4. Então, assim a gente consegue entender que a divisão é tanto uma operação de subtrações excessivas, como também a própria divisão, no sentido de ver quantas partes iguais cabem do divisor dentro do dividendo. Então, agora vamos fazer dois exemplos um pouquinho mais elaborados de divisão e vamos direto ao procedimento, ao algoritmo, que a gente está fazendo com essa operação aritmética, né? Não vamos pensar tanto na questão das subtrações sucessivas. O primeiro deles é dividir um número que vai até a casa das centenas, então 768 dividido por 5. Vejamos que aqui tem uma unidade. Mesmo que a gente tenha aqui três números e aqui só um no divisor, nós vamos colocar aqui no posicionamento do quociente a cópia da quantidade de casas que tem aqui nesse nosso número do dividendo. Então, aqui a gente vai colocar unidade, dezena e centena. Pode ser que essas três casas sejam preenchidas. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Vamos pensar assim. Nas centenas, quantas vezes cabe o 5 aqui se o 5 fosse uma centena? Uma vez, duas, três, se fosse 500. Então, se eu colocar 1, 1 vezes 5, 500, né? Porque esse 1 vale 100. 5 vezes 100, 500. Se eu colocar o 2, já não dá, porque daí já vai ter 5 vezes 2, 1000. Então, a gente vai ter na casa dos milhares. Então, ficamos com 1. Realmente, é 1 vezes 5. E aqui a gente imagina que estamos 500, né? E vamos fazer essa subtração inicial. Ficamos aqui com o resultado 2 e fechou 1 vezes 5. Agora, nós vamos baixar o 6 que está na casa das dezenas e vamos ver que número aqui, vezes 5, fecha 6 dezenas. Não, tem que fechar 26 dezenas. Porque nós estamos arrastando agora um resto da subtração das centenas. Então, eu não tenho mais só 6 dezenas aqui. Eu tenho 26 dezenas. E eu preciso chegar ao número próximo, um pouquinho abaixo, de 26 dezenas para fazer a divisão. Então, quando a gente usa aqui o 5, 5 dezenas vezes 5, a gente tem 25 dezenas. Por isso que vai nos restar, de todas essas dezenas aqui, vai restar ainda uma dezena. Tá certo? E vamos baixar agora o 8. Podemos baixar aqui. Chegamos à operação de trabalhar agora as unidades. Eu tenho 8 mais 1 aqui. Eu tenho 18 unidades. Então, para eu ter um número de unidades vezes 5 aqui, que chega próximo de 18, a gente sabe que é o 3. Porque 3 vezes 5 é 15. Eu consigo ter 15 unidades. 13, se fosse 4, que 4 vezes 5 é 20. 20 passaria do 18. Então, aqui nós temos o resultado na primeira divisão e temos um resto aqui, aparece 3. Então, nós temos como resultado final o quociente de 153 mais um resto de 3. É interessante a gente fazer sempre a prova dos 9, né? Como diz, a questão de conferir se o nosso resultado está certo. Então, você pode fazer ali na sua casa. Vamos pegar o quociente vezes o divisor. Vamos colocar aqui. 5 vezes 153 mais o resto 3. E aí, a gente pode ver quanto que é isso. Com certeza, 5 vezes 153. Nós vamos ter aqui 765 mais 3. Vai fechar aqui o valor 768. Pode conferir a nossa casa. Agora, tem um outro cálculo bastante interessante, porque no meio de todas as composições aqui, nós vamos ter uma centena zerada. Como se não tivesse número ali. Como a gente vai fazer essa divisão? Então, preste muita atenção. São os desafios da divisão. Quando a gente está lidando com zero aqui no dividendo, às vezes até no divisor, as questões são um pouco mais complexas. Mas eu vou fazer com calma para você aprender e você poder replicar isso em outros exercícios. Então, vamos lá. De novo, a gente tem unidade, dezena, centena e unidade milhar. Vamos colocar a mesma questão aqui na espera do quociente, que pode ser que tenha unidade, dezena, centena e unidade milhar. Nós estamos olhando primeiro a casa da unidade milhar. São 7. Só que o meu número aqui do divisor é maior do que 7. Se eu colocasse aqui, só um exemplo, 1 mil vezes 23, eu teria 23 mil. E o 23 mil é um número maior do que o 7.016. Então, nós não podemos trabalhar com números inteiros, naturais, na casa da unidade milhar. Porque senão a gente vai extrapolar esse valor e a divisão não faz seu sentido como a gente está trabalhando. Então, nós vamos dizer que na casa da unidade milhar, como quociente, não dá para usar. Vamos colocar um zero ali. Mas vamos imaginar agora que a gente está trabalhando com 70 centenas. E aí, quando a gente fala 70 centenas e eu venho procurar um valor aqui, eu tenho, se eu colocar aqui o 1, eu tenho 23 centenas. Mas como eu tenho 70, eu posso imaginar quantas vezes o 23 cabe no 70. Então, se fosse 2 vezes 23, daria 46. Como é 3 vezes 23, a gente sabe que é 69. É possível fazer esse cálculo. E aí, 3 centenas vezes 23, a gente tem 69. 6 e 900, né? A gente tem esse resultado aqui. Aqui precisa pegar emprestado, como a gente fala, né? O 10, tira 1 aqui, coloca aqui 10 menos 9, 1. Esse aqui fica 6. 6 menos 6, 0. Agora, vamos para a casa das dezenas, tá? Então, eu vou baixar aqui o 1 que está nessa dezena. Eu tenho uma dezena, mais esse 1 que está aqui nas centenas. É como se eu tivesse 11 dezenas. E aqui, se eu colocar o número 1, 1 vezes 23, eu tenho 23 dezenas. E é impossível a gente fazer a subtração de 11 menos 23. Então, eu não posso também trabalhar com a casa das dezenas. Então, quando a gente não pode, a gente coloca 0 e vai para o próximo campo ali de multiplicação. Agora sim, para eu trabalhar as unidades, eu vou baixar o 6 aqui e eu tenho 116 unidades. Então, agora ficou tranquilo a gente pensar que qualquer valor que eu coloque aqui, 1 vezes 23, 2 vezes 23, eu ainda posso jogar como um subtraindo nesse 116. Se a gente fizer 4 vezes 23, ou até chegar até o 5 vezes 23, 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, nós podemos usar 5 unidades vezes 23, nós vamos chegar no valor 115, vai restar 1, aqui dá 0 e 0, esse é o nosso resto. E o resultado da nossa operação, então, fica sendo o quociente 305 e o resto 1. Então, você também pode fazer a prova real e descobrir que, se a gente pegar 23 vezes 305 mais 1, confere quanto dá esse valor, com certeza nós vamos chegar no 7.016. Se você está com dificuldade na multiplicação, dá uma conferida na nossa aula aqui também sobre multiplicação e aí a gente volta a conversar nas próximas aulas. Então, por hoje era isso, agradeço a presença de vocês e até a próxima aula.